Ir em busca da beleza vale a pena, viu? A cada dia surgem aí novos tratamentos que realizam os nossos sonhos. O sonho da juventude, ficar com uma aparência mais bonita, mais saudável. Doutora, e é possível sim a gente fazer esses mesmos tratamentos das celebridades? A gente tem isso tão pertinho da gente, não precisa mais ir até o exterior, por exemplo? De jeito nenhum, é por isso que a gente vai, investe, estuda, pesquisa e traz pra vocês o que tem de mais moderno no mundo hoje pra resolver o problema, tanto da gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, tratamentos faciais, tratamentos para depilação progressiva definitiva, a gente pesquisa no mundo inteiro. No caso dessas celebridades que andam aí com as peles lindas, parece que elas não envelhecem, elas se cuidam. Quais tratamentos a gente tem na fisioporma que de repente dão um ótimo resultado pra amenizar rugas, manchas? Olha, hoje em dia existem vários tratamentos. O grande segredo são as terapias combinadas, que unem várias tecnologias. Mas nós temos um tratamento que é super importante, que é o laser fracionado, que ele melhora muito a qualidade da pele, refina as rugas e trata das marcas. Sem contar, sem falar na verdade do laser de preenchimento com ácido hialurônico, que é uma tecnologia alemã, super moderna, que coloca o ácido hialurônico dentro do nosso rosto, dentro da nossa pele e ele vai preencher, ele vai sedimentando e vai melhorar as rugas, as cicatrizes. Ele hidrata profundamente a nossa pele, então ela fica mais viçosa, com mais qualidade. Um aspecto saudável. Saudável, tem os feelings combinados que fazem com que a nossa pele seja rejuvenescida, tira aquele aspecto opaco, amarelado, trata das manchas, amenizam as manchas. Muito bom. O que não faltam são tecnologias, gente. Muitas opções. Para a gente saber mais, então, sobre tratamentos de rejuvenescimento, vamos ouvir a doutora Thaisa. Então vamos saber mais detalhes. Doutora, normalmente quem chega na fisioporma quer rejuvenescer, quer melhorar. Quais sinais? Normalmente, eles procuram muito aquelas rugas mais finas, o envelhecimento precoce, que muita gente, por causa do sol, de alguns alimentos que nós comemos, então isso aumenta, ele acelera e muito esse processo. Mas também para aquelas manchas mais superficiais, as sardinhas, poros dilatados e também, Lilian, para acne. Então, assim, essa parte de cuidados mesmo, tanto para rejuvenescer, para não mostrar a idade que nós temos, mas também para cuidar, para valorizar aquilo que a gente tem de mais bonito, porque o nosso rosto é o nosso cartão de visitas. Tem como até prevenir? Tem, Lilian. Esse é um dos segredos que, às vezes, o que a gente faz? A gente espera aquelas rugas ficarem mais evidentes, ou a pele sofrer o processo de envelhecimento mais a longo prazo, para procurarmos um tratamento. Mas não precisa. Desde quando você começa a perceber que a pele já não está tendo uma boa resposta, com cosméticos, com tratamentos simples, nós conseguimos atingir esses objetivos. Hoje em dia, quais são, então, os tratamentos que a clínica oferece? Lilian, são vários. Tem aquelas terapias combinadas com LED, que nós sabemos que as luzes têm atuação, tanto na questão de coloração, recuperam a pele mais rápido, devolvem aquela vivacidade que a gente tanto precisa. Tem a parte de peelings combinados, que tratam especificamente a questão de manchas. Tem a luz pulsada SQ, que consegue rejuvenescer a pele, tanto do rosto, quanto o colo, pescoço, mãos, que não podemos esquecer também, Lilian. Mas temos também laser fracionado, o crystal clear, a limpeza de pele, que já melhora muito o aspecto da pele. Então, são vários os procedimentos que encontramos na fisioforma. Podemos fazer até no verão? Até no verão. Todos são seguros, independente da época do ano. Sempre é tempo de se cuidar. Obrigada, doutora. Olha só. É só agendar a sua consulta, começar o seu tratamento, para você ficar com uma pele muito mais bonita e mais jovem. Quem faz tratamento na fisioforma, além de obter ótimos resultados, também fica muito feliz em frequentar a clínica. Olha só. Bom, olha, mudou muita coisa, porque a gente no verão tem o hábito de abusar um pouquinho do sol e fica com aquelas manchinhas, aquela pele com aspecto mais envelhecido. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, aos poucos já surtiu o efeito e as pessoas foram notando que a pele ficava com um aspecto melhor, mais bonito, jovial. E eu também fui notando. E o interessante é que foi tudo gradativo, sem me prejudicar no dia a dia, sem que eu ficasse impossibilitada de fazer minhas atividades habituais. Então, foi bem tranquilo mesmo. Então, pode ligar e agendar a sua consulta em Ribeirão Preto. É o 3637-4488, São João da Boa Vista, 193622-2671, São Carlos, 1633-3613827, Franca, 163721-6865, e Araraquara, 1633-979627. E para você melhorar ainda mais a sua autoestima, para você arrancar elogios por onde passar, também faz muito bem fazer o bronzeamento da fisioforma. Eu não perdi tempo. A doutora Luciana também está linda, bronzeada, e com essa cor tão natural, um dourado tão bonito, que é o bronzeamento médio que tem. Doutora, conta um pouquinho sobre essa novidade. Essa novidade é um bronzeamento super seguro, gente, que são dois sprays inteligentes, que colocam um princípio ativo no nosso corpo. Esse produto vai fazer uma reação química com a proteína e o aminoácido que nós temos na nossa pele. E vai deixar a gente com esse tom dourado, bronzeado, natural, de forma super segura, não tem problema de manchar, nenhum inconveniente, você pode dançar, pular, não tem problema algum. E é aprovado pela Anvisa, pelo FDA, né doutora? Exatamente, ele é muito seguro, porque é aprovado pela Anvisa, tem reconhecimento do Conselho Nacional de Dermatologia, é um método seguro que não te expõe a nenhum tipo de risco. É, utilizado por todas essas celebridades lindas que você vê aí nas capas de revista, viu? Não se preocupe, porque não tem nada a ver com aquelas câmaras de raios UV e nem com aquele bronze a jato, né, que ficava com aquele tom alaranjado, manchava a roupa, enfim, você até pode tomar sol por cima desse bronze. Tudo muito bom, né? Gostou? Ficou animada? Não perca tempo, garanta já o seu horário, liga na Fisioforma de Ribeirão Preto e reserve o seu horário. Muito bom esse programa de hoje, né? Não acabou não, ainda tem muito mais pra você. Fica aí que eu já volto. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair pra passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Você fisioterapeuta, você que está cursando estética, venha trabalhar conosco aqui na Fisioforma. Olha, você pode enviar o seu currículo para fisioforma, fisioforma.com.br que a gente direciona para alguma de nossas unidades. Lembrando que tem Fisioforma em Ribeirão Preto, São Carlos, Franca, São João da Boa Vista e também Araraquara. E nesse momento, olha, estamos fazendo aí uma seleção na cidade de Franca. Então você fisioterapeuta, esteticista, não perca tempo não, vai ser ótimo para a sua carreira, para o seu currículo, envia um e-mail para a gente, hein? Lembrando, fisioforma, arroba fisioforma.com.br Viu só como foi rapidinho? Já estamos de volta com o programa Fisioforma, aqui diretamente da unidade Fisioforma de Franca, para esclarecer a dúvida que recebemos por e-mail. Olha, a dúvida de hoje, da Cláudia, de São Carlos. E se você também tem alguma dúvida sobre estética, faça com ela, é só escrever para a gente. Olha o endereço, fisioforma, arroba fisioforma.com.br Então, o que a Cláudia diz é o seguinte, me disseram que não existe tratamento para acabar com as estrias, e celulite também. Já usei diversos cremes, mas desde a adolescência sofro com esses males. Gostaria de saber se na fisioforma consigo eliminá-las. Tratamento para esses dois problemas, doutora Luciana? Vamos lá, gente. Existe a possibilidade de você minimizar o problema das estrias e da celulite em até 80%. Isso é um grande feito tecnológico, isso é surpreendente para as pessoas que têm esse problema e se sentem incomodadas. Só quem tem realmente problema da estria e de celulite sabe o quanto é importante e significativo uma redução de até 80%. Existem aparelhos que conseguem fazer com que esses nódulos de celulite sejam quebrados e eliminados através da urina, sem risco nenhum para você. Existem outros aparelhos como laser fracionado, pilhens combinados, luz intensa pulsada que ajudam a minimizar o problema da estria. Mas para saber qual o melhor tratamento para você, é necessário que você faça uma consulta. É nela que nós vamos desenvolver uma programação toda especial para o seu grau e tipo de celulite, para a coloração e tipo de estria que você apresenta. E vamos combinar tecnologias para que você venha, sim, usufruir destes resultados. E realmente, você que utilizou só cremes, é muito pouco para você conquistar um resultado desse que a gente está propondo para você. De até 80% de redução, né? É muita coisa, né? Bom, você precisa sim melhorar a sua autoestima, basta você tomar uma iniciativa, porque fisiofórmica é estética de resultados, né? O nosso programa de hoje chegou ao fim, semana que vem, é claro que a gente está de volta, você não pode perder nosso próximo programa. Quero agradecer muito o seu carinho, sua audiência, agradecer a Branco Inverso que veste a doutora Luciana, parte minha também que cuida aí do nosso cabelo, do nosso visual, doutora, maquiagem, né? O Salão Silhueta. Semana que vem a gente está de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Aquele super beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!